A alegria de um novo tempo que conversou nesses novos dias As alegrias serão de todos, é só que todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou, hoje a festa é do mal, a festa é nova, é de quem quiser A festa é do mal, a festa é nova, é de quem quiser A festa é do mal, a festa é da festa